Quem aí gosta de embalagens fofinhas, de embalagens bonitas de produtos? Você está no vídeo certo! Oi, gente! Tudo bom com vocês? O que eu gosto? Amo embalagens fofas? Não é novidade pra ninguém, né? Tem vários vídeos aqui, inclusive tem uma playlist só de vídeos com embalagens, produtos com embalagens fofinhas, embalagens bonitas. Vou deixar o link aqui na descrição e no card pra você ir lá assistir, maratonar todos os vídeos. E eu resolvi fazer hoje um vídeo que eu acho que eu nunca fiz, que é usando só os meus produtos com as minhas embalagens favoritas. Porque eu já tenho muita coisa de embalagem fofinha, mas eu nunca contei pra vocês quais são as minhas favoritas, dentre as que eu tenho, claro. Então o que tal fazer uma make só com minhas embalagens favoritas? Bora? Seguinte, vou começar com esse creme para a área dos olhos, fofíssimo de gatinho. Ele é de uma marca coreana, se chama Tony Moly. E ele é só um hidratante mesmo, um balme, assim, bastão, pra área dos olhos, que é super importante deixar bem hidratada. Isso faz toda a diferença pro seu corretivo, pra sua make não craquelar. Primer facial é esse aqui, eu acho ele muito bonito, com certeza eu comprei pela embalagem. É da marca Pacífica, não vende aqui no Brasil, mas é muito lindo, né? Esse aqui é um primer que ele é tipo um hidratante, mas ele é matificante, então ele cria esse efeito mate na pele, que eu gosto bastante. Tem um cheirinho bem gostoso. Mentira, o cheirinho tá piorando. Hum, ele é fedido. Cheirão de peido? Precisa anotar pra fazer aquele vídeo de produtos fedidos. Credo, gente, no início ele tava com um cheirinho tão bom, agora ele tá fedendo. Hum, não curti não, tirou toda a beleza dele. Que distreza. Dá pra dar um Ctrl Z nesse último. Agora vamos falar de base. É difícil eu comprar uma base pela embalagem, elas são a maioria assim, mais clássicas e tudo mais. Mas tem uma em especial, que me chama muito a atenção pela embalagem. É de uma marca rica e fina, e eu comprei recentemente, inclusive, que é essa daqui da Guerlain. Eu acho a embalagem dela muito diferente, olha só. Eu gosto também da embalagem da House Labs, lembra um pouquinho, mas essa daqui é mais diferentona, né? Tem outras assim, que são bonitas, que são fofinhas, mas minha favorita é essa aqui. Eu vou usar com um pincel que é fofíssimo, eu ganhei de uma membra aqui do canal, a Ju Presti. Ju, muito obrigada. Ela me mandou diretamente da Irlanda, e é num formato de estrela. Olha só, eu vou pegar aqui, vamos ver se ele vai carimbar num formato de estrela. É, mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Ai, mas ele é muito fofo. Essa base tem no acabamento mate, no acabamento glow, a minha é no mate. E a minha cor é a 02M. Não, olha o cabo desse pincel, cheio de estrelinhas também, muito fofo. Corretivo agora, vamos para o corretivo do Jeffree Star, porque essa embalagem é diferenciada, entendeu? Deu um super cristal aqui em cima. Uma estrelinha no topo, mara. A minha cor é a C13. Nossa, agora que eu lembrei. Jeffree Star tava vendendo no Brasil uma época, né? Eles sumiram. Será que não vende mais? Nossa, eu me lembrei disso agora. Eu gostava muito dos produtos dele. Mas sei lá, desencanei um pouco. Passar só mais um tiquinho. Sei lá, acho que eu... É porque eu não gosto tanto do Jeffree Star em si, sabe? Eu acho ele muito ácido, sei lá. Mas os produtos dele são bons. De contorno, não tinha nenhum contorno cremoso que eu falasse, nossa senhora, essa embalagem não tem pra ninguém. Mas eu peguei esse daqui da Charlotte Tilbury, porque eu acho chique, acho bonita. Ela é com aquela almofadinha aqui, tá vendo? E ele é bem escuro, assim, bem pigmentado. Então eu já não uso muito, que é pra não dar um ruim depois, entendeu? Na hora de esfumar. Uma esfumadinha de leve. E vamos para o blush cremoso. Olha, faz tempo que eu não uso esse blush. Vamos ver se ele tá funcionando ainda. Mas sem dúvidas é o blush mais fofo que eu tenho, com a embalagem mais diferente. Que é esse daqui do Kaja, da marca Kaja, né? Que é num formato de coração. Aí você pega o produto aqui, é um blush cushion. E aí aperta... Ai, na bochechinha! Na bochecha! Hum, muito fofo! Nossa senhora, quase quebrei o negócio aqui. Eu só acho que eu vou precisar passar mais, que esfumando quase não deu pra ver. Olha, eu peguei bastante produto, tive que fazer várias carimbadas na minha pele pra cor vir. Ela ficou bem discreta, mas já tá com uma corzinha bem bonitinha. Agora eu vou selar com pó. Meu pó, da minha embalagem favorita, também é do Jeffree Star. Cara, eu amo! Ele sempre teve cheirinho de algodão doce. Vamos ver se o cheirinho continua. Ai, continua. Ai, continua. Que delícia! E a tampinha é toda um rosa cromado com a estrela. Eu adoro essa embalagem. Vou concentrar o pó aqui. Pensando em pó compacto, temos este aqui, da Carolina Herrera. Que você consegue personalizar, entendeu? Você consegue colocar um brochezinho, trocar a capinha dele, escolher a sua estampa. Eu acho isso o auge da chiqueza. Hum, então tá, né? Mas também tem uma pegada de velha rica, né? Não tem nessas embalagens. Mas enfim... Mas enfim... Mas enfim, eu acho bem interessante. Eu vou usar esse pó só pra ajudar a esfumar isso daqui. Eu também tenho aqueles pós com embalagens fofinhas de carinha de bichinho, sabe? Tem um de gatinho, tem um de panda. Mas eu acho essa chique, entendeu? Sique. Dá até dó de usar, mas é refil, ó. E aí quando acaba, você só compra o refil do pó. Acho bem interessante. Agora vamos pro bronzer e blush em pó. Gente, bronzer. Não poderia ser outro a não ser esse. Pelo amor de Deus. Too Faced entregando tudo com esse bronzer. Esse bronzer é uma edição especial. Eu lembro que eu comprei, acho que, pelo site da Too Faced, lá da gringa mesmo. Porque não vende nas lojas, sabe? Inclusive, meu sonho era ir na loja da Too Faced em Los Angeles. Quero voltar pra lá um dia pra poder ir. Porque eu nunca fui numa loja da Too Faced, né? Existem poucas, assim, no mundo. Acho que tem em São Francisco, talvez. Em Los Angeles. Falhou Los Angeles. E de blush, ai, blush em pó, assim, foi difícil, tá? Nossa, tem muita embalagem que eu amo. Mas tem uma que é minha queridinha, longa data. Que é Too Faced também. Essa daqui da embalagem de coração. Tem várias cores. Mas essa aqui é a minha favorita. Olha isso. E dentro, tipo, são três cores que você mistura e fica belíssimo. Eu amo esse blush, sério. E eu amo um blush cintilante, né? Esse daqui é, tipo, aquele cintilante na medida certa. Ai, perfeito. Tudo pra mim. Ai, meu Deus. Eu acho que eu fiz cagada. Eu acho que eu queria ter escolhido outro blush. Burra, né? Fui burra. Fui mesmo. Acabei de ver. Eu fui procurar as paletinhas pros olhos. Acabei de ver duas paletas. Que eu sou completamente apaixonada pela embalagem delas. Uma é um amor antigo. E o outro é um amor mais recente. Mas eu vou mostrar pra vocês. Essa daqui da Natasha Denona, gente. Por favor, olha essa paleta. Que coisa maravilhosa. Ela não é só bonita por fora. Olha por dentro. As cores são muito bonitas. Tem blush cremoso. Blush cintilante. Um que tem uma pegada mais de iluminador. Essa paleta é perfeita. Pra roubar o coração dela. Só essa daqui da Charlotte Tilbury. Que também é maravilhosa. E eu tô muito assim numa pegada dessas embalagens. Que elas, não sei. Elas são chiques assim, sabe? Bonitas. Um bom gosto. Uma pedra. Um quartzo rosa. Ótima descrição, Janaína. Enfim. Essa paleta da Charlotte Tilbury é um lançamento assim, bem recente. E olha que linda por dentro. Eu já mostrei ela outras vezes aqui no canal. Essa paleta. Ela vale, tá? É cara, mas vale. Porque é muito bonita. Nossa Senhora, é a Pillow Talk da Charlotte. Muito, muito bonita. Ai, gente. Será que eu passo um desse daqui por cima? Não vai matar ninguém, né? Só um pouquinho. Meu Deus. Meu Deus. Pronto. Já não me sinto tão culpada. Não que eu não goste do blush da Too Faced. Muito pelo contrário. Mas, não sei. Se eu fosse escolher em termos de embalagem, essas duas roubam meu coração, sabe? É tudo. Bom, agora vamos para a sobrancelha. Too Faced é dona desse vídeo. Olha só. Escolhi esse lápis da Too Faced pra sobrancelha. Esse daqui é o Super Fine Brown de Tyler. De Tyler. De Taylor. Não sei. Ele tem a pontinha bem fininha. É um lápis retrátil. E assim, a minha sobrancelha, ela tá meio durinha. Porque eu tinha passado antes pra fazer umas fotos. O 24 Horas Brown Setter da Benefit. Ele não tá aqui nesse vídeo porque não é a minha embalagem favorita. Apesar de ser muito bonito. Mas, esse aqui é sensacional. E aí, do outro lado tem a escovinha, tá vendo? E na pontinha é no formato de um coração. Tá dando pra ver? É um coração. Vocês enxergam ele? Eita. Ai, meu Deus. Aqui ficou muito escuro. Eu tinha tentado passar um outro, mas não deu muito certo, não. Ele tá esfumado pra disfarçar a minha cagada aqui. E de gelzinho transparente pra, né, deixar a sobrancelha no lugar. De embalagem mais fofa. Eu amo esse da Colsas. Ele tem uma... Ele é transparente, mas a embalagem é furta-cor, tá vendo? Eu acho ele muito lindo. Eu até ia comprar outro dessa última vez que eu viajei. Mas pensei, não, não tem necessidade. Porque o meu ainda tem bastante produto. E ele é muito bom. É o transparente. Pra quem quiser, você pode encomendar com a Fran da Importes MDM. Cupom Janata Farelo lá no site dela. Paleta de sombra. Meu Deus do céu, que difícil. Perrengue chique. Eu tenho muitas paletas de sombra que eu compro pela embalagem. Porque são fofinhas, são temáticas, né? Então eu tenho muitas paletas temáticas, assim. De séries, filmes, personagens, enfim. Eu, o que eu acho mais bonito do tipo assim... Meu Deus, bater o olho e ver... Meu Deus, que embalagem maravilhosa. Além de fofa, né? Tipo, sem tirar o lance de fofinho. Mas uma coisa bonita, que brilha os meus olhos, é nessa pegada aqui, tá? E aí, escolhi aqui... Eu não consegui escolher só uma, gente. Temos uma, duas, três, quatro, cinco produtos pros olhos, tá? Meu Deus. Não são só paletas, tem sombras unitárias também. Em primeiríssimo lugar, não é de mais bonito, menos bonito, tá? Só vou mostrar algumas que eu escolhi. Mas, olha isso. Parece uma joia. Isso daqui eu já mostrei várias vezes em vídeo pra vocês. Se eu não me engano, eu ganhei da Joy. É uma marca japonesa. Se chama Jill Stewart. Jill Stewart. E olha isso, cara. É muito bonito. É uma sombra jelly. Daquelas que são mais molenguinhas. E ela dá um brilho lindíssimo nos olhos. Peguei aqui também. Essa paleta que foi lançamento recente. Foi edição de fim de ano da MAC. Que simula uma bolinha de Natal, não é mesmo? Mas ela é muito bonita. Olha isso. Simula, tipo, umas gotinhas caindo. E ao mesmo tempo, uma bolinha assim, ó. Ah, é tudo muito fofo. Muito, muito lindo. E por dentro, ela tem cores mais neutras. Belíssimas, inclusive. Tem várias combinações de cores. Essa minha é a I Love Surprise. Não sei se seria esse a cor. Mas foi edição especial, edição limitada de fim de ano. Então, provavelmente, não tem mais pra comprar. Aí, também tem naquela pegada de quartzo rosa da paleta da Charlotte Tilbury. Tem essa da Huda Beauty. Que é a minha favorita em termos de embalagem das paletas da Huda. Olha isso, gente. Olha essa embalagem. Que maravilhosa. E a paleta em si também é muito bonita. Tem cores muito bonitas. É uma das minhas favoritas também. Vários tons aí de rosa e roxo. Aí, vamos falar sobre Charlotte Tilbury. Essa daqui é muito bonita. Também tem essa pegada aqui de pedra, tá vendo? Eu não sei que pedra seria essa. Porque ela é mais branquinha. Mas ela tem um negócio de furtar cor. Ai, ela é belíssima. Belíssima. Essa é Celestial Pearl. Pearl. Ai, meu Deus. Quase que derrubo. E aí, ó. Por dentro. Ela tem cores mais cintilantes. Com brilho. Brilhos belíssimos. E ainda de Charlotte Tilbury. Eu comprei recentemente essa miniatura. É uma sombra individual, né? Mas olha que bonitinha de pertinho. Ela tem uns cristais na própria paleta. São cristais mesmo. Se você passa o dedo, você sente, tipo, cristalzinho altinho. E são de várias cores, tá vendo? Nossa, ela é muito linda. Eu ainda nem usei, tá? E é uma sombra unitária. Eu comprei essa daqui. É a... Acho que esse é o nome da cor. Hypnose... Eita, lá vou eu falar. Tentar falar em inglês. Hypnose... Pera. 3 mil anos depois. Ah, não sei falar. Tá aqui o nome, ó, pra vocês. Tcharam! Sério, mas ela é muito bonita. Muito, muito, muito. Esses cristais, pessoalmente, ela é ainda mais bonita, tá? Nossa senhora. Aí, eu não sei qual que eu uso agora. Ai, que vida difícil. Bom, vamos de Rose Quartz de Huda Beauty. Ai, meu Deus. Lindíssima essa paleta. Mas, eu também quero usar essa daqui, tá? Eu vou usar esse rosa aqui, lindíssimo. Happiness. Vou passar aqui no cantinho interno. Vou misturar com essa cor aqui, ó. Gratitude. Vou usar um pouquinho da sombra aura. Mais aqui, rente aos cílios. Eu já volto com essa paleta. Agora, eu vou vir com essa sombra que eu tô muito curiosa pra usar. Ó, vou pegar com o dedo. Hum, ai, linda. Nossa, mas no olho ela fica ainda... No dedo, né? Ela fica mais bonita. Concentrar mais aqui no meio da pálpebra. E agora, eu vou usar essa sombra aqui, ó. Tá vendo que ela é meio holográfica? Vou usar aqui, ó. Com a pontinha no dedo. Meu Deus, que linda. Tá aqui nesse cantinho. Uhul! Que sombra é essa? Tinha esquecido como ela é bonita. Gente, essa sombra da paleta da Huda tá mil vezes mais bonita que essa, né? Essa também tá com um brilho bonito, mas é que a cor... Tá mais ou menos, né? Hum, achei bem... É, sabe? Eu vou deixar esse cantinho externo um pouquinho mais escuro usando essa sombra aqui, ó. É a sombra Mantra. Vou passar também um pouquinho da sombra mais escurinha aqui, ó. Rente aos cílios inferiores no cantinho externo. Eu amo um olho, assim, bem esfumado, com brilho. Nossa, acho que não tem erro. Vamos falar sobre máscara de cílios, então? Better Than Sex. Eu amo as edições especiais que eles têm. Essa daqui, em especial, é com a Ana Cardoso. Eu adorei, porque é a Better Than Sex tradicional que a gente tanto ama, só que com uma embalagem diferente, que simula um glitter, coraçõezinhos, cílios e etc. E essa daqui é a mesma máscara, Better Than Sex, só que com outra embalagem, cheia de frutinhas. Olha que coisa mais fofa. São máscaras que eu não vou me desfazer mesmo quando elas acabarem, quando elas secarem, porque é pra guardar de recordação, entendeu? Itens colecionáveis. Vou usar essa daqui, vamos ver se ela tá prestando ainda, porque é a que eu já tenho faz mais tempinho, assim. Ai, ela tá super, super funcionando. Máscara de cílios aplicada. E agora vamos de iluminador. Levant Charlotte Tilbury com seu quartzo rosa novamente. Ai, olha, esse vídeo poderia ser tranquilamente um vídeo com quartzo rosa. Cara, é muito perfeito, muito. Olha esse iluminador, que coisa mais linda. Lindo por fora e lindo por dentro. E eu vou usar este pincel fofíssimo, que é da marca One Size, do Patrick Star. E ele é muito fofo. É da Disney. Ó, eu gosto de misturar as quatro cores. Atenção, atenção. Nem deu tanta diferença, né? Uma perda de tempo. Ai, meu. Mas ele é muito bonito. Conforme bate a luz, dá pra ver mais. Ai, como ele é lindo. Ele dá aquele glow chique, sabe? Ai, lindo. Lindo, lindo, lindo. Eu vou aproveitar pra passar um tiquinho aqui, ó. Pra iluminar bem aqui onde levanta a sobrancelha. Meu Deus, eu tô apaixonada nessa make. Que lindo, 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 que lindo. Para os lábios, eu trouxe um combinho aqui de três produtos. Vamos começar pelo lápis labial. Ai, tem vários lápis que eu amo, mas eu amo esses da coleção da Barbie com a Colourpop. Além das embalagens serem muito bonitas, as cores são muito boas. Esse daqui é um... Nossa, que... É um rosa com um fundinho mais queimadinho, do jeito que eu gosto. Ó, além de contornar, dei uma esfumadinha mais aqui pro lado de dentro. Por quê? O próximo produto é uma embalagem muito linda da MAC. É uma edição especial de fim de ano. Eu não me lembro agora se foi 2020 ou 2021. Ou até 2019, talvez, não sei. Mas, olha isso, gente. Ele é cheio de glitter. Blitter. Nossa, nova palavra no meu vocabulário. Blitter. A gente inventa palavras aqui nesse canal também. Ele é cheio de glitter aqui, assim, por fora. Agora, olha por dentro. Vai lembrar aquele balme desse ano. Olha isso. Olha essa embalagem, não? Ele é todo lindo. Todo lindo. Mas ele tem uma pegada mais de balme, né? Então, ó, combina com a sombra. Meu Deus, tá muito Barbie Girl isso. Pera, eu vou esfumar pra não ficar com tanto brilho. Ai, ficou lindo assim. Que misturou o lápis com esse balme cheio de brilho. E agora eu venho com o gloss, que não poderia ser outro. A não ser Too Faced. Olha essa embalagem. Eu sou completamente apaixonada por esses gloss glosses da Too Faced nessa embalagem. Sério, é muito bonito. Nossa Senhora. Também vou usar assim só um pouquinho. Pra não ficar brilho demais. Meu Deus, só faltou um look rosinha aqui pra eu ficar bem Barbie Girl. Cara, ficou muito linda essa make. Eu amei. Tô me amando. Ai, a gente precisa finalizar com uma bruma fixadora. Peraí. Cara, eu peguei aqui a bruma, minha bruma fixadora, que tem a embalagem mais linda. Eu lembro que quando eu comprei, eu vi na loja, assim, eu pensei, meu Deus do céu, eu preciso disso. Que é essa daqui da Anastasia Beverly Hills. Ela não é cheia de glitter, isso daqui é só embalagem. Mas que embalagem linda, né? E é isso. É o Setting Spray da Anastasia Beverly Hills. Faz tempo que eu não uso ele. Ai, tem um cheirinho muito bom. De todos esses produtos que eu mostrei pra vocês, qual foi o seu favorito, assim? Qual que você, tipo assim, caiu o queixo e pensou, meu Deus, que embalagem maravilhosa. Comenta aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam de vídeos assim, não esquece de deixar o like, que é super importante pra eu trazer mais vídeos como esse aqui no canal. E, ó, se inscreva, porque rola vídeo toda semana por aqui. E você não pode perder, né? Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!